Música Começa agora, Bom Dia Cidade Continua o descarte regular de lixo em áreas as margens do Lago Bom Jardim Animais soltos nas ruas tem contribuído com o número de acidentes no trânsito de Itaituba Colônia de Pescadores define prazo para a composição de chapas que irão concorrer à presidência da entidade Termina nesta sexta-feira as aulas do calendário letivo 2021 do Instituto Federal do Pará São essas e outras mais que você vê agora no Bom Dia Cidade que está no ar Música Muito bom dia pra você ligado aqui na tela da sua TV Eldorado, o canal Digital 6.1 Já chegamos com o nosso Bom Dia Cidade desta quinta-feira Hoje 27 de janeiro de 2022 Acorda menino, acorda menina Bora acordar pra vida, é mais um dia conversando E começando bem, nesse momento temperatura na casa dos 23 graus A partir de agora eu peço aí a sua permissão, eu peço a sua licença Pra entrar na sua casa, levar muita informação nesta manhã de quinta-feira Agradeço você pelo carinho da companhia de qualquer canto da cidade E bom mundo, você que acompanha a gente pela internet Tá aqui ó, o nosso Facebook TV Eldorado Itaituba, nossa página oficial Esse aqui é o nosso WhatsApp exclusivo pra esse horário Pra você interagir com a gente de qualquer bairro ou comunidade da nossa cidade Você pode mandar o seu WhatsApp aí dizendo o seu nome O que que tá acontecendo aí na sua rua O que que tá acontecendo aí no seu bairro E o que que você esperaria que o governo ou os órgãos competentes pudessem fazer Para que pudesse a dar uma fazer melhorias aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade Pode interagir com a gente tá 991842450 é o nosso telefone WhatsApp TV Eldorado Itaituba, nossa página oficial pra você interagir com a gente de qualquer canto do planeta Bom dia meu menino Eustáquio, tudo bem com você, um abraço Tudo bem, João Henrique? Bom dia Bom dia pra você minha amiga, bom dia pra você meu amigo É um prazer enorme chegar todas as manhãs aqui pra ficar aí na sua companhia Levando muita informação aí na sua telinha E falando em informação, a gente já começa falando que uma reunião Entre vários segmentos do setor produtivo e a Semagra Aconteceu nesta quarta-feira para tratar sobre o extrativismo vegetal na nossa região Queiroz Filho foi lá e acompanhou o tudinho e traz agora os detalhes na tela do BDC A reunião aconteceu na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Uma empresa com mais de 70 anos de história na produção de óleos vegetais e também de castanha do Pará E que opera na cidade de Óbidos e na capital do estado Está em Itaituba na tentativa de poder trabalhar aqui também Para isso, procura parceiros para viabilizar o projeto Visando a produção aqui na região A EMATER, Bancos de Fomento, além da Secretaria Municipal de Agricultura São os principais parceiros para que o projeto possa acontecer Durante a reunião, foi apresentado de que maneira a empresa pretende operar aqui em Itaituba E quais os benefícios que deve trazer para o município O objetivo da reunião, a princípio, é identificar como a empresa pode se instalar aqui em Itaituba E que parceiros vão poder participar dessa implantação O foco principal está na extração da castanha Para isso, investimentos devem ser feitos em toda a região É uma empresa que está sediada no município de Óbidos há mais de sete décadas Os donos que fundaram são judeus Hoje é os filhos que administram, tem sede em Óbidos e em Belém E estão tentando implantar, a princípio, uma unidade aqui em Itaituba Para a aquisição da castanha do Pará Da fava do Cumaru e da Copaíba Nós fomos procurados no mês passado E pediram para nós esse apoio para envolver as instituições Os sindicatos, os bancos de fomento Para identificar esses extrativistas A gente sabe que essa região é uma região que tem muitos castanhais Nós estamos na floresta amazônica É uma atividade que perdeu a sua importância no decorrer dos anos Por não ter uma empresa que pudesse recepcionar isso em uma escala comercial Então isso vem somar com certeza com a nossa economia E incrementar a geração de emprego e renda no nosso município e região Muito bem, que essa atividade possa tão logo acontecer aqui na nossa região Está aí uma parceria que a Semagra e outros órgãos competentes Está traçando aí com uma empresa que já está há 70 anos no mercado brasileiro E você aí que está na minha companhia Está ligando seu televisor agora Muito obrigado pela sua audiência aqui na tela da TV Eldorado, canal 6.1 Vou colocar no meu telão aqui agora Ideal Supermercado, sabe? Porque é o local ideal para você fazer as suas compras Você, meu amigo, você, minha amiga Que gosta de consumir produtos de primeira linha O Ideal Supermercado tem tudo o que você precisa Em gêneros alimentícios em geral Frios, produtos de limpeza, higiene pessoal, armarinho Você encontra também um açougue completinho Obedecendo os padrões de higiene Além de frutas, verduras e legumes fresquinhos aí Que vai para a sua mesa E olha, você que gosta realmente de economia de verdade Consumir produto de qualidade Eu indico em Ideal Supermercado Aparece aqui no meu telão Inclusive o endereço do Ideal Supermercado É na Travessa 13 de Maio Aliás, é na 13ª Rua Com a Travessa Lauro Sodré do bairro Bela Vista O telefone está aí na tela também Para você que queira fazer um orçamento Manda um zap aí Manda a sua lista de compras A equipe do Ideal Supermercado Vai responder você Vai fazer aquele orçamento sem compromisso Ou então, se puder Vá você mesmo lá Escolha os produtos que você queira Lá você vai ver que encontra qualidade Preço acessível e todos os dias Tem promoção te esperando no Ideal Supermercado O local ideal para você fazer as suas compras Eustáquio, deixa eu tratar de um assunto agora Que inclusive está surtindo efeito Aqui ó, no nosso bolso É a questão dos aumentos abusivos da Petrobras No preço do litro da gasolina Do óleo diesel E é o seguinte Hoje, hoje, quinta-feira Está previsto para acontecer Uma reunião no Palácio do Planalto A base do governo vai estar traçando Algumas situações Para ver o que pode ser amenizado No preço dos combustíveis aqui no Brasil O governo federal Pretende enviar ao Congresso Federal Uma proposta De emenda à Constituição A chamada PEC dos combustíveis Para redução dos valores Dos preços dos combustíveis Mas o que acontece? Acontece que incide Nesses preços dos combustíveis A questão do ICMS O ICMS é o principal imposto Que é cobrado pelos estados E aí, sabendo disso Os governadores decidiram ontem Prorrogar por mais 60 dias O congelamento do ICMS Que é o Imposto sobre Circulação De Mercadorias e Serviços A alíquota fixa Seria encerrada agora Na próxima segunda-feira, dia 31 O movimento dos chefes estaduais Acontece no momento em que O governo Jair Bolsonaro Prepara uma proposta De emenda constitucional A PEC dos combustíveis Para reduzir Os preços dos combustíveis Do gás de cozinha E da energia elétrica No país Mexendo nos impostos federais E também no imposto estadual Seguinte, gente O governo Jair Bolsonaro Vem para cá, o Staco O governo Jair Bolsonaro Ele propôs aos governadores Para diminuir esse ICMS Que é o Imposto Cobrado no Estado Os governadores Não aceitaram isso O fato é que Os impostos federais Incidem pouquíssimo Nos preços dos combustíveis O maior imposto É esse ICMS Cobrado pelos Estados Tem Estado, inclusive Que não tem ICMS fixo Não é uma alíquota fixa Eles cobram Com as variações De acordo com os reajustes Feitos pela Petrobras A Petrobras Ela adotou essa política Desde 2016 Tem gente que fala besteira Dizendo o seguinte Ah, é o governo federal Que aumenta o preço Dos combustíveis Não é É a política Adotada pela Petrobras Que o governo federal O executivo federal Ele não interfere Nesses reajustes Adotados pela Petrobras A maior estatal do país Essa política Vem sendo Desde o governo Dilma Rousseff A Petrobras Ela acompanha O preço do barril Internacional Mas quando chega aqui Para as distribuidoras Para as refinarias Quando chega Para os postos De combustíveis Chega já Num valor absurdo Porque é tanto imposto Que é Cobrado É tanto imposto Que é feito Através desses reajustes Imposto federal Imposto estadual Quando chega Para o consumidor final Que somos nós Aí já chega Com aquele valor absurdo Tá Um valor absurdo A Petrobras Ela pretende De alguma forma Ou de outra É Amenizar a situação Elas querem A Petrobras De alguma forma Ou de outra Pretende Ali Fazer com que Os seus acionistas Tenham uma lucratividade maior Porque a Petrobras Tem acionistas Particulares Tá De empresas particulares Empresas privadas E também Amenizar um rombo Que governos passados Que eu não posso Não vou nem citar nome aqui Nem citar partido Que deixou Na maior estatal Do país E com isso Quem tá pagando Essa conta Eustáquio John Henrique Sou eu Você Você Somos nós Consumidores finais Porque quando chega Meu irmão Lá na bomba Hum Olha o preço Lá em cima Governo federal Tentando amenizar a situação Propondo aos governadores Para que amenizem Para que reduzam O preço Aliás Reduzam a alíquota Do ICMS Governadores não querem Pra te ter uma ideia Tem estado aí Que cobra Até 30% Isso mesmo 30% Alíquota Sobre esses reajustes Feitos pela Petrobras No preço dos combustíveis É um absurdo Tá É um absurdo O que acontece Gente Deixa eu falar agora Pra você que tá ligado Aqui na tela da Band Que as áreas As margens do Lago Bom Jardim Continua sendo usada Para descarte irregular De lixo O repórter André Farias Foi lá acompanhando o Tudinho E traz agora os detalhes Aqui no Bom Dia Cidade O cenário é considerado Um dos mais bonitos Dentro da área urbana Da cidade Um atrativo Para os itaitubenses Amantes da natureza Que frequentam O Lago do Bom Jardim Para contemplar A beleza do local Mas apesar Da graciosidade Do espaço E os recursos Que o Lago Pode oferecer O local Não está sendo bem cuidado E tá sofrendo Com a ação devastadora Provocada pelo homem Saindo da estrada No caminho Que leva ao lago Os sinais Dessa devastação Estão presentes E a revoada De urubus Aponta Que no local Não está nada bem Sacolas Cheias de lixo Garrafas De cervejas Restos De animais mortos De tudo Um pouco Pode ser encontrado Na área Até um para-choque De veículo Foi jogado A margem do lago Resíduos Que não combinam Em nada Com o lugar Localizado na área Urbana da cidade O lago É utilizado Bastante Para pesca artesanal E apesar de estar Num ponto De grande movimentação De veículos Ainda assim O descarte De lixo De maneira irregular Continua acontecendo Aqui no lago Do bom jardim A situação Encontrada As margens Do lago Bom jardim É problema Que vem de longa data Apesar De o município Já ter lançado Campanha Para evitar O problema Ainda assim Esse tipo De situação Ocorre com frequência É triste ver Essa situação Viu Muito triste mesmo Aí depois Essas mesmas pessoas Que não tem Consciência Da situação Você vê que hoje O mundo Gente O aquecimento global Tem aumentado Consideravelmente E tudo isso Em decorrência Da ação Do homem Tá Olha essas imagens Tristes Que você acompanha Aí Isso fica Às margens Do rio Bom jardim Pessoas que Usufruem Tá Das águas Desse rio Para tomar banho Para seu momento De lazer Mas infelizmente Não preservam Pelo mesmo Jogam ali Garrafas De cerveja Jogam ali Para-choques De veículos Sacolas Plásticas Até lixo Doméstico O pessoal Joga aí As margens Do rio Bom jardim É lamentável Ver essas cenas Porque essas Mesmas pessoas Que poluem São as mesmas Pessoas que Depois vão Para as redes Sociais Criticar Dizer Dizer Ah porque O governo Não faz Nada Porque a semifra Não realiza Limpeza Não sei o que É isso Não sei o que É aquilo A gente vai Tomar banho No rio Bom jardim É uma podridão Absurda É um lixo Absurdo São os mesmos São os mesmos Que jogam Lixo As margens Do rio São esses mesmos Que vão Para as redes Sociais Porque eles Se escondem Eles se escondem Atrás das redes Sociais Para fazer críticas Para falar Coisas Absurdas Que eles Mesmos Cometem Esses crimes Isso aí É um crime Ambiental Gente E esses crimes Que essas pessoas Cometem Eles mesmos Vão lá Criticar Nas redes Sociais Porque eles São dono Disso É lamentável Que isso aconteça Então a gente Pede A você Que nos Acompanha Gente Olha O rio Tapajós Está aí Uma exuberança É um dos maiores Rios Do país Um dos maiores Rios do mundo O rio Tapajós Está aí Com as suas Praias As suas Escorredeiras As suas Cachoeiras As suas Belezas Naturais Para que possamos Usufruir Nós temos Esse direito Mas nós também Nós também Temos os nossos Deveres Sabe quais são Os nossos Deveres Preservar Pelo mesmo Preservar O meio ambiente Porque a partir Do momento Que você joga Lixo Na rua Tá Aí faz Aquele acúmulo De lixo Quando chove O lixo A água Vai E carrega Esse lixo Para os Poeiros Os mesmos Ficam Entupidos Aí onde Vai causar Alagamentos A partir do momento Que você joga Lixo Nas margens De um afluente Aí como é o caso Do rio Bom Jardim Que é afluente Do rio Tapajós Esse lixo Quando a chuva Vem A água da chuva Vem Carrega Para dentro Do rio Bom Jardim E o mesmo Vai para o rio Tapajós Poluindo o meio ambiente Prejudicando Os animais Aquáticos Os peixes Prejudicando A saúde Do ser humano Também Que a gente Precisa beber Água do rio E aí Depois vai Sofrer as consequências Tá Depois Tem pessoas Indo para os hospitais Ali com alguma Situação Gástrica É Porque vai Consumir Água do rio Vai beber Água do rio Tá poluída Às vezes Você não tem consciência Não pensa nas outras pessoas Não pensa no meio ambiente Vamos ter um pouquinho Mais de consciência Tá Vou falar de outro assunto Agora que é bem Preocupante também A gente Volta e meia Atrás aqui Daqui a pouquinho Vamos estar falando De um acidente Infelizmente Que deixou uma vítima fatal Mais uma vítima fatal No trânsito de Itaituba Que aconteceu Na noite de ontem Tá Às vezes Acidentes Acontecem Por imprudência Dos condutores Mas também Há um outro tema Que precisa ser Revisto Principalmente Por parte do governo Para a situação De animais soltos Nas ruas Tá Que contribuem Com o aumento No número de acidentes No trânsito Itaitubense E quem sofre mais com isso São as pessoas Que trabalham Principalmente Com o transporte Remunerado E no caso Os mototaxistas Acompanhe aí O David Mota Trazendo os detalhes No BDC Os mototaxistas? São quem mais Sofrem acidentes De trânsito Envolvendo animais Soltos na rua Eu vinha do Vitória Reis Ainda olhar ali Uma construção Um muro Que o pessoal Estava fazendo ali Cheguei Tinha uma poça de lama Muito grande Eu fui olhar E os cachorros Viam correndo Atrás do outro Lá E o cachorro Chocou a minha bota Me larguei no chão Lá Me reilei A moto Tive que pintar novamente Porque Cachorro É assim É imprevisível Somente no ano De 2021 Foram registrados 16 atropelamentos Envolvendo animais Soltos no meio Da rua Todos foram atendidos Pelos militares Do corpo de bombeiros Aqui do 7º GBM Por isso O sargento Ainda faz um alerta Para as pessoas Poderem guardar A vida dos seus pets E também A dos motoristas Do nosso município Essas ocorrências Com animais Ela Eu já falo Já os dados Mais ou menos 16 ocorrências É Na nossa Atuação É Os mais afetados São os condutores De motocicletas E Também os de bicicleta Que são os mais afetados Afetados Que Às vezes os animais Eles Aparecem Rapidamente Não dá tempo De Desviar Aí a pessoa cai E sofre Um tipo de lesão Que pode ser grave Ou não O perigo para eles E para os passageiros É constante Não é difícil Encontrar Cães perambulando Pelas ruas da cidade Aqui mesmo No posto da balsa De madrugada Que é Até agora Pode ir na casa De que está cheio de cachorro Você vai andando para a rua Está cheio de cachorro Eu já bati Já cortei meu cotovelo Já caí Lá na liberdade Um cachorro Entrou na minha frente Eu caí Com uma atitude Da sorte Não quebrei nada Graças a Deus Mas já teve um amigo meu Aqui Os mombois Que quebrou a perna E outros E outros Quebraram as pernas Quebraram o braço Um carro de bicho Solto na rua Por isso É importante Que todos os motociclistas E motoristas Sempre estejam Utilizando Os equipamentos De segurança Nós sempre orientamos Que Os condutores de motocicletas Que são os mais afetados Que conduzam com a velocidade Moderada Que a priori Dê tempo De fazer um tipo De manobra Ou se vier A colidia Com esse animal Que não sofra Muito dano Para que Não venha a causar Outro tipo De uma fratura E usar os EPIs Como capacete Que é Um dos principais Para Genival Silva A recomendação É simples Um momento parcial Você bota o seu cachorro Na coleira Ou na guia Mesmo Sai com ele Para onde você vai E tudo bem Mas deixar o cachorro Na rua É um risco Um risco Para a sociedade Um risco Para a população Então gente Deixa eu falar uma coisa Aqui Infelizmente Tem pessoas Que Pegam os animais Para criar São os animais Domésticos Caso cachorro Gatos Enfim Mas que infelizmente Deixam soltos Nas ruas Você já caiu Algum cachorro Já te derrubou De moto Aliás O cachorro Já atravessou Na frente De sua moto John Henrique Já caiu Você também Aqui todos nós Infelizmente Já tivemos Uma situação De algum acidente Envolvendo animais Soltos nas ruas Não é fácil Gente Isso Faz com que Seria bom Os donos Desses animais Que pudessem Manter eles Ali no quintal Ah Vai passear Vai Coloca na coleira Leva o animal Para passear Que ele também Precisa Mas Dizendo Que vai criar Um animal E deixar ele Solto na rua Só para dizer Que está criando Não vai Porque isso Causa perigo Principalmente Para quem Trafega De motocicleta Tem vezes Que o cachorro Corre até Atrás da moto Corre atrás Do carro É assim mesmo É um perigo Gente Um perigo E falando De acidente Vou colocar Na tela Agora O nosso site Atifm913.com Para você acompanhar As principais notícias De nossa cidade De nossa região E está em destaque No nosso site Que ontem Infelizmente Mais um acidente De trânsito Deixou Mais uma vítima Infelizmente Esse acidente Aconteceu Na 24ª rua Com a Travessa São José Envolvendo Dois veículos E uma motocicleta Sim, na verdade Na noite de ontem Na 24ª rua Com a São José Um acidente Aconteceu Deixando Uma pessoa morta Segundo informações Havia um carro De passeio Um ônix Que estava parado À frente Em uma frutaria Estava seguindo Sentido Ao centro Da cidade Uma Hilux Essa Hilux Estava seguindo Sentido Ao centro E tinha De quebra Também Uma moto Pop Vermelha Onde estava O condutor E sem perceber O condutor Desse ônix Segundo informações Ele acabou Dando O condutor Do ônix Sem perceber Que a Hilux Estava na sua direção Acabou dando A marcha ré Tá E ao perceber O condutor Da Hilux Ao perceber Que iria atingir O carro Ônix Acabou desviando E acertou Aí A motocicleta Que estava Seguindo na mesma direção E nessa moto Estava Dariele É isso Gustavo Dariele Bezerra Melo De apenas 20 anos E também José Lopes De Melo De 70 anos Os dois Estavam indo Para a igreja Segundo informações Quando foram Atingidos Quando foram atingidos Pela caminhonete O idoso Foi O idoso Foi arremessado Até uma parede De um estabelecimento Comercial No qual acabou Quebrando o pescoço Com o impacto Da batida Quando os bombeiros Chegaram Até o local Infelizmente O idoso Já estava Morto Infelizmente Dariele Bezerra Melo Apresentava Apenas Escoriações Leves Sem haver necessidade De ser encaminhada Para o hospital Municipal Gente Olha Infelizmente Esse acidente Aconteceu Está aí As imagens No nosso site Está FM913.com Eu só tenho A dizer o seguinte Está lá no código De trânsito brasileiro Que é proibido É proibido O condutor Dar uma marcha ré Por um longo perímetro Não sei se foi o caso Mas a situação Como trouxe Está com as informações Preliminares No site FM913.com É de que O condutor Da caminhonete Para não atingir O carro O Onix O carro de passeio O Onix Desviou Que acabou Atingindo A motocicleta Acredito Que o motocicleta Aliás O condutor Da caminhonete Também Não tenha visto O condutor Aliás A motocicleta Acabou atingindo A mesma Fazendo com que O idoso Que estava Nessa motocicleta Fosse arremessado Contra a parede De um estabelecimento Que infelizmente Quebrou o pescoço Infelizmente faleceu Mais uma vítima No trânsito De Itaituba A gente só tem a lamentar demais E deixar aqui Os nossos mais sinceros sentimentos Aos familiares E amigos Desse senhor Que infelizmente Perdeu a vida No trânsito De Itaituba Na noite desta quarta-feira Aqui no bairro Bom Remédio Mais detalhes Mais detalhes A nossa equipe de reportagem Vai estar apurando tudinho Para trazer logo mais No Jornal Eldorado Às 11h30 da manhã Com Wellington Lopes Aqui na TV Eldorado São 7h28min O Bom Dia Cidade Vai no intervalo E daqui a pouquinho Você vai ver aqui Colônia de pescadores Define prazo Para a composição De chapas Que irão concorrer À presidência Da entidade Termina nesta sexta-feira As aulas Do calendário letivo 2021 Do Instituto Federal Do Pará O período chuvoso Já chegou À nossa região Revelando um problema Que depende Da conscientização ambiental De todos O descarte Regular do lixo Em locais inadequados A exemplo Do igarapé oriundo Gera sérios transtornos A chuva Transporta a sujeira Jogada para a rede De drenagem Que entope E deixa de escoar As águas Causando transbordamento Alagando ruas Casas Essa água misturada Ao lixo Gera vírus Bactérias Leptospirose Hepatites Riscos à saúde Da população O lixo É responsabilidade De todos E está entre os principais Causadores de enchentes A Prefeitura De Itaituba Está fazendo a sua parte E você cidadão Dê a sua parcela De colaboração O meio ambiente Agradece E o bem-estar Da população Também 2022 Chegou E a Confecção Selma Está cheia de novidades Em vestuário Para toda a família Roupas da moda Para ele As mais lindas opções E variedades Para ela E para a criançada Muitas opções de roupas Confortáveis E coloridas Aqui tem sempre As melhores opções Para toda a família E para ficar completo De verdade Você ainda encontra Cama, mesa e banho A Confecção Selma Conta com três lojas Uma no Porto da Balsa Uma na Nova de Santana E outra na 16ª Rua Da Cidade Alta Confecção Selma A marca registrada Da economia O Posto Primavera É só gratidão Obrigado Itaituba E região Pela parceria Nosso compromisso É sempre oferecer Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Que em 2022 Consigamos mais conquistas A satisfação Dos nossos clientes Premia nosso trabalho Seguiremos juntos Firmes e fortes Grupo Primavera Com você Em todas as estações Rodovia Transamazônica Em frente ao 15º BPM A Gerasol Produtos Naturais Ampliou seu espaço Estamos com novas E modernas instalações Temos novas linhas De colágeno E emagrecedores E continuamos Com a linha mais completa De agranel da cidade Com castanhas, cereais E muitas novidades Em temperos Venha conhecer a nova Gerasol Produtos Naturais Dentro de adubes Móveis fragoso Tem tudo o que você precisa O melhor conforto Para a sua família Móveis para sala Quarto Cozinha E tem aquele móvel Para deixar qualquer cômodo Da sua casa Ou trabalho Diferenciado Facilidade e prazo No pagamento Agilidade na entrega E montagem grátis Móveis fragoso Tudo de bom Para você Na 13 de maio Entre Hugo de Mendonça E Nova de Santana Sabe qual o local ideal Para fazer suas compras? Ideal Supermercado Sempre com o melhor preço Em gêneros alimentícios Dispõe de materiais de higiene Utilidade doméstica Limpeza Frios Feirinha E açougue No açougue você encontra O que há de melhor Para fazer aquele churrasco Venha conferir Estamos aguardando Sua visita Ideal Supermercado Fica localizado Na 13ª rua Esquina com a Laura Sodré Contar 9-91-59-37-44 Muito bem, já voltamos com o nosso Bom Dia Cidade Desta manhã de quinta-feira Hoje, 27 de janeiro de 2022 Vamos mostrar como está a movimentação no trânsito Na rodovia Transamazônica Isso na altura do quilômetro 5 Ali nas proximidades do Parque de Exposições Hélio Motagueiros Você acompanha imagens ao vivo Cedidas aí pela Techpoint Empresa de Segurança Eletrônica Parceira do Bom Dia Cidade E a gente trazendo a movimentação Neste exato momento O trânsito está aí, está fluindo bem A movimentação de carros e motos De pessoas, inclusive, indo para os seus respectivos trabalhos Está aí, a movimentação Um pouquinho intensa, mas flui bem No perímetro da rodovia transamazônica O perímetro urbano da rodovia transamazônica Que agora passa de ser De responsabilidade Do município de Itaituba Eustáquio Deixa eu mandar um abraço aqui Para quem nos acompanha nesta manhã Um beijo carinhoso para Gessilene Maria Está ligadona aqui no BDC Um abraço para o Ricardo Lemos Também está ligado no Bom Dia Cidade Valeu, Ricardo Seja muito bem-vindo O Romário Cruz Bom dia Assistindo aqui em Belterra Um abraço aos meus amigos de Belterra Cidade histórica A todos os meus amigos Tenho muitos amigos em Belterra Que acompanham a gente através da nossa página no Facebook O Geovane Souza Geovane com J Está dizendo o seguinte Começar a mutar e responder a processo Talvez os donos desses animais Quando a gente trouxe a matéria sobre Os animais soltos nas ruas O Geovane está dizendo que Começar a mutar E Quando esses proprietários De animais domésticos Começarem a responder processos Talvez eles possam ter mais cuidados aí Com os seus pets Valeu, meu amigo Geovane Geovane Souza Acompanhando o Bom Dia Cidade Nesta manhã também aqui pelo Facebook Quem mais está ligado aqui com a gente? Meu amigo Jeconias Miranda E a sua esposa Rai Franco Tomando aquele delicioso café da manhã Já se preparando para mais um dia de trabalho Ligado aqui na tela da Band Acompanhando o Bom Dia Cidade João Henrique Está dizendo, Evandro Muito bem feita a explanação Sobre o ICMS O imposto estadual cobrado Sobre o preço do combustível Isso aí Meu amigo Jeconias Que é inclusive Compositor da nossa terra Jeconias Um abraço Você sabe que você mora aqui no meu coração Já já Falando em compositor da terra Daqui a pouquinho A gente vai estar trazendo a matéria De duas meninas talentosas Aqui de nossa região Olha gente A colônia de pescadores E56 Definiu em assembleia O prazo para a composição De chapas Que vão concorrer A presidência da entidade André Farias Meu menino da Alameda Novens Traz para mim na tela Do Bom Dia A assembleia convocada Pela colônia dos pescadores E56 Realizada nesta quarta-feira No prédio da entidade pesqueira De Itaituba Teve cerca de 50 pescadores Filiados à colônia Participando da reunião Foi muito abaixo Do que a gente esperava Por motivo de chuva Um tempo muito complicado E às vezes as pessoas Estão lá na comunidade Ele não vai sair por debaixo Do chuvueiro Para vir para uma reunião Apesar de ser Obrigatória essa reunião Que ele estivesse presente Mas deu coro Graças a Deus Foi concluída E agora daqui para frente É só tocar Aquele que quiser concorrer Está aberto Para encabeçar a chapa Embora o número reduzido De pescadores Ainda assim A assembleia teve coro A pauta do encontro Foi o processo Para a eleição Da diretoria Da Z56 Onde foi lida Pela mesa diretora O regimento da entidade E feita a composição Da comissão eleitoral Foi lido o regimento E foi aprovado Por maioria E também foi aprovada A comissão Que vai Tocar aqui para frente A eleição A comissão eleitoral Já está liberada A partir de amanhã Para se escrever a chapa E aí pode começar A encabeçar Até fevereiro Quando for fevereiro Já é a entrega Quando for dia 26 de março Já é a eleição A contar da data de hoje Os pescadores interessados A concorrerem A presidência da entidade Terão até o dia 16 de fevereiro Para confirmarem As inscrições das chapas Para a disputa Do cargo máximo Da entidade Alguns critérios Como fazer parte Da entidade Há mais de um ano Estar kit Com as mensalidades Da Z56 São fundamentais Para os pescadores Filiados Que pretendem disputar A diretoria da entidade Em primeiro lugar Ele tem que ser pescador Ter a carteirinha Da associação Do sindicato Que é a colônia De pescador A carteira federal Está atualizado O documento E em dias Para as suas mensalidades E tem mais de 360 dias Como filiado Da entidade Mais de ano É o normal E não tem problema Com a justiça Não ser condenado Suas prestações De contas Se caso Ele já foi diretor Tem que estar Com as prestações De contas atualizadas Também Para poder concorrer E já aparece Aqui no meu telão Confecção Selma A marca registrada Da economia Gente 2022 chegou E a Confecção Selma Está cheia De novidades Em vestuário Para a família toda Roupas da moda Para ele As mais lindas opções E variedades Para ela E para a criançada Muitas opções De roupas Confortáveis E coloridas Na Confecção Selma Você tem sempre Os melhores preços E as melhores opções Para a família Todinha E para ficar Completo de variedade Você ainda Encontra Artigos de cama Mesa e banho A Confecção Selma Conta com Três lojas Para melhor Atender você Uma no Porto da Balsa A outra Na 16ª rua Entre São José E João Pessoa Cidade Alta E a matriz Fica Na Nova de Santana Em frente A Praça Do Congresso Confecção Selma A marca registrada Da minha Da sua Da nossa Economia Seu Piauí Um abraço Para você Obrigado pela companhia Aqui no Bom Dia Cidade Vou falar agora Gente Que dados Divulgados Pela Polícia Rodoviária Federal Mostra que foram Recuperados Um grande número De carros Com registro De furto E roubo Nas estradas Federais Que cortam O Estado do Pará Queiroz Filho Na tela do BDC O balanço foi divulgado Na última terça-feira E mostra que Desde o início Do mês Já foram 13 Veículos recuperados Em ações De fiscalização Segundo a PRF A probabilidade Da recuperação De um veículo É maior Nas primeiras horas Após a ocorrência Do fato O policiamento Ostensivo Nas rodovias Federais do Pará Está ajudando A alcançar Esses bons números Tudo graças A um plano operacional Que é montado Com base No rastreamento E estatísticas Que é feita Pela Polícia Rodoviária Federal A intenção É intensificar As fiscalizações E também capacitar Ainda mais Os servidores Além disso Desde 2017 Com o apoio Da ferramenta Chamada Sinal Um sistema Que possibilita O cidadão Fazer o registro Da ocorrência Do seu veículo E foi roubado Através Do portal Da Polícia Rodoviária Federal Vem ajudando E muito Para que esses números Possam melhorar O registro Também pode ser feito Através de um número De emergência Da Polícia Rodoviária Federal 191 O número de apreensões De veículos roubados Ou clonados Pode aumentar A Polícia Rodoviária Federal Vem aumentando Os seus postos De fiscalização Principalmente Em cidades chaves Como é o caso De Itaituba Onde a polícia Implantou Há poucos dias Um posto De fiscalização Para coibir O tráfico de drogas E também A passagem de veículos Em situação irregular É isso aí A Polícia Rodoviária Federal Trabalhando Recuperando Mais de mil carros Nas estradas Federais Que cortam O nosso estado Como trouxe Na sua reportagem O nosso repórter Queiroz Filho Dá um bom dia Aqui para Regina Cristina Tudo bem Dona Regina Cristina Obrigado Pelo seu carinho E audiência Aqui no Bom Dia Cidade Aqui pelo WhatsApp Participa A Dalva Lá do Valmilândia 2 Também está ligadona Aqui no BDC Dessa manhã E um bom dia Para meu querido amigo Doutor Ivan Araújo Clínico Geral Está juntamente Com a sua esposa Que também é médica Acompanhando O Bom Dia Cidade Todas as manhãs Aqui na Band Bora falar de música João Henrique Gente, olha A dupla sertaneja Maiele e Cristielle Que estão se preparando Para o lançamento De mais cinco faixas Inéditas No seu EP Inclusive Estiveram batendo Um papo De forma Virtual Com o nosso Repórter David Mota Que traz agora Para a gente Esse bate-papo Bem bacana Acompanha aí E tu me machucou Agora vai sofrer Aonde eu aperto Vai te agradecer Às vezes Para ganhar É preciso perder Arrasta para cima Eu mostro para você Arrasta para cima E mais quatro singles Serão lançados Nos próximos dias Em todas as plataformas digitais As músicas São das cantoras E compositoras Maiele e Cristielle E já prometem Ser sucesso Então Elas estão aqui Na tela Da TV Eldorado Olá meninas Como é que estão As expectativas Para esse grande passo Da carreira de vocês Olá David Oi David Tudo bem? Então As nossas expectativas São as melhores Nós estamos Loucas Para mostrar para vocês Nosso EP Que foi gravado Com muito carinho Com muito amor Para vocês Espero que vocês Curtam muito Maiele e Cristielle Que vocês gostem Do nosso EP Isso aí Foi um EP gravado Com muito amor Para vocês Que legal E sobre essas faixas O Javi Que fala sobre O empoderamento Das mulheres É isso mesmo? Isso Serão cinco faixas Que foram gravadas E serão lançadas Agora no nosso EP A raça para cima São faixas que falam aí De amor De empoderamento feminino Principalmente Que é a nossa verdade Como mulheres É claro Queremos incentivar Outras mulheres A se empoderar também Então nada mais justo Do que a gente mostrar A nossa verdade A nossa realidade E trazer a nossa energia Que é uma energia Que quer fazer você Ficar para cima Feliz Cantando Dançando Como aiele e Cristielle Então David A respeito da nossa carreira Nós somos Uma dupla nova No mercado Chegamos com todo gás Não é fácil Não foi fácil A gente ter Nossa trajetória Ter saído do Pará Para ir até Goiânia Realizar esse sonho Que nós ainda estamos Em busca Nós vamos fazer Somente um ano De dupla Mas durante esse um ano A gente já Batalhou demais Já teve perrengue demais Já chorou Já sorriu E nós sempre Acostumamos falar Que nosso projeto Nosso trabalho Nossa dupla Ela é composta Porque Deus Abençoou E hoje nós estamos aqui Mostrando um pouco Do nosso trabalho Eu vou falar muito Se não vou chorar E é isso aí É isso aí gente Somos uma dupla nova Sim Mas já trabalhamos muito Já batalhamos Muito mesmo Para realizar nosso sonho E agora A gente precisa também De você aí Que está assistindo a gente Para ajudar a gente Nesse dia do lançamento Acompanhar nossa carreira Acompanhar nossas redes sociais A gente precisa muito De você Hoje Maelle e Cristielle Vivem apenas da música E mesmo sem empresário Conseguiram sair do Pará E foram até o estado De Goiás Para poder fazer A gravação Do DVD Com cinco faixas inéditas E os sonhos Quais os sonhos da dupla? Então Hoje o nosso maior sonho É como qualquer outro cantor Alcançar aí o reconhecimento Do seu trabalho Sucesso É óbvio Que a fama Ela é Ela é uma recompensa De todo o trabalho Que a gente faz Não é uma coisa Que eu posso falar Que é o nosso sonho Ser famosa Na verdade a fama Ela vai ser Algo que vai vir A somar Na nossa vida Porque na verdade O nosso maior sonho É fazer diferença Na vida das pessoas É trazer a nossa música É mostrar a nossa verdade E aí continuar Nesse mundo da música Que é o mundo A gente costuma falar Que ninguém escolhe a música A música escolhe a gente Porque Nossa música É mostrar a nossa verdade E aí continuar Nesse mundo da música Que é o mundo A gente costuma falar Que ninguém escolhe a música A música escolhe a gente Porque Nunca Há um ano atrás Eu imaginava Que eu estaria Hoje aqui Ao lado da Maele Realizando um sonho Que é de ambas E que Deus Absoluto Tanto Para ser realizado É isso mesmo E também Através do nosso trabalho Levar o nome Da nossa região Itaituba Novo Progresso Morais de Almeida Que são locais Que nos apoiam muito E nós estamos hoje Aqui em Morais de Almeida E vamos Nosso sonho é levar O nome da nossa região Para o Brasil inteiro E por que não No mundo Essa região Que é tão rica Que é tão Calorosa E a gente só tem Agradecer a todos vocês Isso aí Inclusive Se hoje A gente É alguém Temos um projeto Gravado É graças A nossa região É graças A galera De Morais de Almeida É graças A galera De Novo Progresso De Itaituba Que cooperaram Não só Com palavras E motivação Mas também Que cooperaram Financeiramente Então Muito obrigada Você sabe Você que ajudou Você sabe A gente não precisa Citar nomes aqui Mas muito obrigada De coração Por você ter feito O nosso sonho Estou na realidade É isso mesmo Queremos agradecer A TV Eldorado Ao nosso amigo David Mota E também ao nosso amigo Pio Marfreio Pela oportunidade Muito, muito obrigada Que legal meninas Olha só Eu já sou fã Do trabalho de vocês E é claro Que eu não poderia Encerrar esse nosso Bate-papo legal Sem pedir uma palhinha Para vocês David Vou mostrar um pouco Da nossa música Na Satorá Que vai ser lançada Agora dia 28 Sexta-feira Às 18 horas Você não pode perder O nome da música É Diaze Joga, chefe Essa é uma moda Muito apaixonada Viu? Diaze Eu esqueci tudo Só pra amar você Só pra amar você Diaze Eu esqueci tudo Só pra amar você Só pra amar você Nas minhas reações Eu sempre fui real Te dar o meu amém Pra mim É mais que virtual Muito bem Dizer pra mim Dizer pra mim Dizer pra Maiele e Cristielle Que não é fácil Não é fácil A caminhada Mas com certeza Com coragem E determinação Chega-se longe O Alex Baquetá Que tá dando uma força Para as meninas O nosso amigo Dizer pra mim Dizer pra mim E continuamos com a linha mais completa de agranel da cidade, como castanhas, cereais e muitas novidades em temperos. Venha conhecer a nova Girasol Produtos Naturais. Móveis Fragoso. Tem tudo o que você precisa. O melhor conforto para a sua família. Móveis para sala, quarto, cozinha e tem aquele móvel para deixar qualquer cômodo da sua casa ou trabalho diferenciado. Facilidade e prazo no pagamento. Agilidade na entrega e montagem grátis. Móveis Fragoso. Tudo de bom para você. Na 13 de maio, entre Hugo de Mendonça e Nova de Santana. Janeiro é o mês do Saldão. E o setor de eletro da Confecções Selma já começou o ano com o Super Saldão Selma Eletro. Tanquinho 12 quilos, R$ 549,90. Cama box de casal, a partir de R$ 635,00. Fogão quatro bocas, a partir de R$ 480,00. Colchão de casal, R$ 450,00. É hora de renovar a mobília da sua casa. Tem tudo o que você precisa no Super Saldão Selma Eletro. É barato de verdade. Sabe qual o local ideal para fazer suas compras? Ideal Supermercado. Sempre com o melhor preço em gêneros alimentícios. Dispõe de materiais de higiene, utilidade doméstica, limpeza, frios, feirinha e açougue. No açougue você encontra o que há de melhor para fazer aquele churrasco. Venha conferir. Estamos aguardando sua visita. Ideal Supermercado. Fica localizado na 13ª Rua, esquina com a Laura Sodré. Conta 9-9159-3744. Bora vacinar! A Secretaria de Saúde de Itaituba informa a população que o combate à Covid-19 continua e a vacinação está disponível em todas as unidades de saúde do município, com a primeira e segunda dose para o público em geral, a partir de 12 anos de idade. Quem tem 18 anos ou mais e já tomou as duas doses da vacina há mais de seis meses, também já pode realizar a dose de reforço. Vacine-se contra a Covid-19. Prefeitura de Itaituba e Senza. Saúde é prioridade. O Posto Primavera é só gratidão. Obrigado Itaituba e região pela parceria. Nosso compromisso é sempre oferecer produtos de qualidade com atendimento de excelência, que em 2022 consigamos mais conquistas. A satisfação dos nossos clientes premia nosso trabalho. Seguiremos juntos, firmes e fortes. Grupo Primavera. Com você em todas as estações. Rodovia Transamazônica, em frente ao 15º BPM. E o Bom Dia Cidade já está de volta nessa manhã de quinta-feira, hoje 27 de janeiro de 2022. E o Stáquio, sabe quem está chegando, meu filho? Sabe? A sexta-feira! Sexta-feira! Oh, sexta-feira! Quando eu estava com saudade de você. Está chegando já, Dio Henrique. Viu? Dio Henrique fica assim, ó. Eita, está chegando a sexta-feira. Sete horas e cinquenta e três minutos. Deixa eu falar para você agora aqui, que as aulas do calendário letivo 2021 do Instituto Federal do Pará finalizam amanhã, sexta-feira. André Farias na tela. As aulas do calendário letivo 2021 do Instituto Federal do Pará finalizam amanhã, dia 28, fechando o planejamento montado pela direção do Instituto. Nosso calendário está devidamente atualizado e aprovado pelo Conselho Superior do IFPA. O calendário de 2021 finaliza agora no dia 28 de janeiro. e o novo calendário de 2022, ele se inicia no dia 21 de fevereiro, com as aulas para esses alunos. No dia 1º de fevereiro, nós teremos as férias aos professores e também os alunos estarão de férias. Teremos 15 dias de férias para garantir a recomposição do nosso calendário acadêmico em relação ao calendário civil, que nós tivemos problemas com a pandemia. Então, esses calendários acabaram sendo deslocados. A exemplo do que ocorre nos demais campos, as aulas no prédio do IFPA em Taituba também ficaram prejudicadas por conta da pandemia da Covid-19, que em vários momentos tiveram as aulas presenciais paralisadas, seguindo apenas com o ensino remoto. Em 2020, quando iniciou a suspensão do calendário, em março, nós só retornamos às atividades acadêmicas em agosto. Então, esse período acabou sendo deslocado para os anos subsequentes. Então, nós recompomos os nossos calendários acadêmicos em relação ao calendário civil. O calendário civil é aquele que inicia dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. E o calendário acadêmico é o que cumpre as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, que diz que todas as turmas de ensino médio precisam ter, no mínimo, 200 dias letivos. Então, a gente precisava fazer esse equilíbrio e agora nós estamos fazendo essa recomposição. Embora prejudicada, a diretoria do campus do município conseguiu cumprir com o calendário letivo para as turmas do ensino médio e para as turmas do ensino superior. De modo que, com isso, a direção do IFPA já tem definida a data de retorno das aulas do calendário 2022. Segundo o Lucevaldo Figueira, diretor do campus do IFPA em Taituba, após o retorno dos servidores do órgão na segunda quinzena do mês de fevereiro, o Instituto irá dar início ao período de rematrícula dos alunos. Quanto ao ingresso dos novos estudantes para o ensino médio e também superior, os detalhes já estão bem adiantados, já que o processo seletivo do Instituto ocorreu de maneira antecipada. Nós já tivemos o nosso processo de seleção já finalizado em relação a ingresso em 2022. Estamos, inclusive, abrindo novas vagas para 2022. Então, nós teremos um processo seletivo especial que vai garantir a oferta dessas vagas remanescentes que não foram preenchidas no processo seletivo regular. Esperamos que a comunidade esteja atenta. Vamos ter algumas vagas para ingresso no ensino médio integrado e também teremos algumas vagas remanescentes para os nossos cursos superiores. Então, nos próximos dias, nós estaremos abrindo esse processo seletivo, será simplificado, a garantir que no dia 21 de fevereiro, esses novos alunos já estejam matriculados e iniciando as atividades acadêmicas. Muito bem, para finalizar a edição de hoje do Bom Dia Cidade, eu digo o seguinte, olha, seja forte o suficiente para não abrir, aliás, seja forte o suficiente para abrir mão daquilo que não te serve mais e paciente o suficiente para esperar por aquilo que você merece. Bom dia, às 11h30, tem Jornal Eldorado aqui na TV Eldorado e o Bom Dia volta amanhã, às 7h da manhã. Até lá. O multiverso da Xingu Telecom é espetacular, é super conexão com o melhor desempenho para você jogar online, maratonar aquela série, ouvir aquele som, trabalhar ou estudar. Se você quer apenas curtir as redes sociais, é tudo muito mais fácil com a Xingu Telecom. Assine um de nossos planos e comprove o poder da nossa internet. Xingu Telecom, venha fazer parte desse multiverso de possibilidades. Precisando de dinheiro e não sabe nem onde recorrer, vou te dar a dica certa. Anjo Tomotora, aqui seu dinheiro sai em 24 horas. Aqui na Anjo Tomotora, trabalhando com os principais bancos e as menores taxas. Agora eu pago as minhas vidas, vou pagar o meu PTU, vou pegar o meu carrinho, a minha casinha e todas as minhas vidas. Aposentado e pensionista do INSS, aqui é o lugar certo. Vem pra cá. Agora resolvi minha vida e vou de mala cheia. Anjo Tomotora, rápido e seguro em duas lojas. A transformação no trânsito depende de cada um de nós. A Prefeitura de Itaituba vem melhorando as vias públicas, mas não é tudo. Um trânsito com segurança exige atitude e respeito. Excesso de velocidade. Ultrapassagens perigosas. Manuseio no celular. Desobediência à sinalização podem destruir vidas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Prefeitura e Contri. Agindo por um trânsito mais seguro. Beber ou dirigir? Decida pela vida. Contri. 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 Obrigado.